Estamos aqui com o Edinaldo Bispo e ele vai passar uma mensagem para todo o grupo de como muita coisa circulando, o que tem de verdade e o que não tem de verdade. O que não tem de verdade? Subo contigo, Edinaldo. Obrigado, Gabriel, pela oportunidade de a gente estar junto. E quando se fala em se comunicar e em falar, esse tem sido um dos grandes desafios hoje, porque o que se diz aí fora, eu digo no campo, onde o bicho pega de fato, onde as coisas acontecem, é muito importante. É muito importante porque esse foi um dos motivos pelo qual a Bebom foi penalizada. Pela forma como o negócio foi construído verbalmente e um pouco distante do que a realidade. Mas tudo bem, eu acho que é uma oportunidade como essa que você está dando para a gente, de falar um pouquinho e explicar o momento que a gente está vivendo agora, que é o momento de mostrar de fato para a justiça que nós somos um negócio legítimo, um negócio legal, um negócio moral, um negócio ético. Eu sei que muitas pessoas do seu grupo e de tantos outros grupos, ou seja, muitos associados, estão sofrendo com esse bloqueio. Muitas pessoas que viviam do rendimento que a venda dos produtos, dos serviços da Bebom poderia proporcionar, hoje estão sem essa renda, hoje estão sem trabalho. Isso tem sido um dos nossos focos. Dois focos. O primeiro foco é de desbloquear o nosso negócio, de voltar ao sistema Bebom, o desbloqueio judicial. E o segundo foco, que é o foco onde eu estou atuando mais firmemente, que é o foco do desbloqueio do trabalho. E a gente sabe que as pessoas podem, têm o direito de voltar a trabalhar. E a gente está buscando uma forma legal de proporcionar que as pessoas, que os associados, que as pessoas do seu grupo, de todos os grupos que compõem a família Bebom, para que eles possam trabalhar, mesmo que seja de uma forma indireta, enquanto a gente continua a briga para provar que a gente é legal. Então a gente está nesse momento, nesse momento. E eu quero aproveitar para pedir todas as informações que vierem de veículos não oficiais, os veículos oficiais é a TV Bebom, é o Bebom News, o veículo oficial é a diretoria da companhia, do grupo. Esses são os veículos oficiais. Eu sei que muitas vezes a gente fala na ânsia de querer acalmar o grupo. A gente fala, a gente tenta entender uma informação para acalmar, para que as pessoas continuem com esperança, mas não funciona quando a gente entende que essa informação não é a realidade. Então a única coisa que eu peço é isso. A gente está literalmente num momento de afunilamento das decisões. A gente está levantando todos os pareceres. A nossa empresa está sendo periciada através de explicitação de informações dos órgãos governamentais, para entender o funcionamento do nosso modelo. Essas informações agora que estão na mão da justiça, para que os órgãos possam se manifestar diante desses pareceres. Então tudo isso é que vai compor o julgamento final do nosso modelo de negócio. A gente sabe que isso pode acontecer a qualquer momento. Desbloqueio pode ser iminente, mas ele pode demorar. A gente não tem controle dos pronunciamentos jurídicos, mas a gente tem controle da vontade de trabalhar. Então hoje tem sido o meu alvo, o meu foco, o meu não, o do João, o dos diretores da empresa, de proporcionar que as pessoas possam voltar a trabalhar. Mesmo que seja de uma forma indireta. Eu quero deixar isso bem claro. Mesmo que seja através de parcerias, mesmo mais claro. Isso a partir da vontade de cada um. Nós não podemos obrigar ninguém a tomar decisão de fazer uma outra atividade, mas nós podemos aconselhar, orientar, para que essas pessoas, os associados, que estão sem uma atividade produtiva, possam encontrar, através de uma nova parceria, a possibilidade de retomar o seu ganho, enquanto a gente continua brigando. E quem sabe, ou quem sabe não, e com certeza, saindo aí a resposta jurídica, a gente possa ser ainda maior. A gente tem grandes planos, muitos planos. Nós não paramos de trabalhar. Mesmo sem dinheiro, mesmo preocupado, mesmo com a reputação abalada, mesmo com a pressão, porque a rede busca informação, a rede busca resultado, a rede busca resposta. Mesmo com tudo isso, a gente não furtou, a gente está presente, a gente não consegue falar com todo mundo, mas as pessoas que nos procuram, a gente consegue atender na medida do possível. E agora está todo mundo trabalhando, para que a gente possa ir buscar uma solução, e a gente passar um Natal, uma virada de 2014, com perspectivas mais concretas. É isso que eu queria falar para você, meu irmão Gabriel. Com certeza. Muito obrigado pelas informações. E se pudesse completar só com os futuros produtos, que a grande família Bebon terá para comercializar, terá para realmente vender e gerar caixa, porque multinível é isso, é comprar e vender produtos. A gente teve algumas aí, teve algumas inovações, mas tudo a partir do que é o multinível de verdade. Que onde tu é o Pelé, o rei, onde há 15 anos não tinha um diamante na EMA e tu se tornou. A gente está buscando alternativas de produtos, seja de forma direta, comercializado, se a justiça nos autorizar, seja produtos que vocês possam comercializar de uma forma indireta, através de parcerias. E esses produtos, eles estão hoje na linha de cosméticos, de suplementos, na linha de perfumaria e também na linha de produtos digitais. Tudo isso a gente está buscando para orientar, para propor, ou sugerir, apresentar para que vocês possam novamente fazer renda, através de um trabalho legal, legítimo e de um multinível sustentável. Quando eu digo multinível sustentável, não é só matematicamente sustentável, porque o que a gente percebe é que muitas pessoas que às vezes criticam o modelo de bom, elas, mesmo a matemática fechando, mesmo tendo um produto para vender, elas também podem correr o risco de praticar um multinível sustentável onde somente uma minoria ganha dinheiro. Multinível sustentável é aquele multinível onde as pessoas podem ganhar aquilo que desejam, mas não só a minoria, mas não só a minoria, onde todos possam ganhar, seja através do resultado da venda, seja através do bônus, do dinheiro, da renda qual gerada pelo sistema de multinível. É isso que a gente está buscando. Mas não vamos desistir do nosso modelo, não, Gabriel. Desistir do nosso modelo significa desistir daquilo que a gente acredita e da legalidade. A gente está agora construindo modelos novos, baseados naquilo que a justiça entende, claro, mais explícito, digamos assim. Mas a gente também não pode praticar o multinível da idade da pedra. A gente vai continuar buscando a inovação, continuar buscando um modelo igualitário, um modelo que possa recompensar pelo esforço, um modelo não só que possa recompensar quem vem primeiro, mas um modelo que possa retribuir o trabalho. Com certeza. E para finalizar, então, é só veículos, é só veículos oficiais, escutar só veículos oficiais, nada do que é divulgado sem ser pela TV Bebom, pelo Facebook da Bebom, sobre agora esse negócio que estão falando da Bebom Internacional. Para finalizar, o que é que tu diz daí sobre essa empresa que estão nascendo, que estão fazendo, que há esse cadastro aqui, esse cadastro ali? O que é para repassar, para duplicar para o grupo? Com certeza. Todas as oportunidades reais, oficiais, elas vão ser apresentadas para vocês. Todas as propostas de parceria, qualquer referendo, qualquer referência positiva em relação a uma sugestão de trabalho, tudo isso vai ser apresentado através da Bebom. A gente também entende que muitas pessoas não podem querer se aproveitar desse momento de fragilidade para, entre aspas, serem oportunistas diante desse momento. Isso a gente não quer. A gente não quer. Então, o que tem de concreto mesmo que eu posso ter para você, para o seu grupo, para todo mundo, é, nós estamos trabalhando, inicialmente, com foco no Brasil. Nós estamos trabalhando, inicialmente, porque é aqui onde está a maioria que precisa retomar o trabalho. É aqui onde estão as pessoas bloqueadas. É aqui onde estão as pessoas que precisam pagar o seu aluguel e botar comida em casa. É aqui no nosso país que estão as pessoas que estão com a sua reputação abalada, que são apontadas na rua. É aqui que são as pessoas que estão praticando um trabalho regular. Então, o resgate da reputação, o resgate do trabalho, o resgate da renda é prioridade para o negócio no Brasil. Perfeito, Edinaldo. Uma honra falar contigo. Forte abraço aí. Melhoras aí para a tua tia. E para deixar aberto aí que o Edinaldo nos atendeu aí, indo visitar a tia da esposa dele, que está doente. E tudo de bom para ti aí. Vamos trabalhar junto. Se for preciso, vamos mastigar concreto. Vamos. Obrigado, meu irmão. Vamos junto. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a você, Gabriel. O canal está aberto. Uma excelente noite. E vamos continuar trabalhando para que a gente possa ter um novo resenhão com perspectivas concretas. Muito obrigado. Uma excelente noite para todos vocês. Beleza, por acesso e felicidades. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. 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 O que é isso?